Você tem que diferenciar o seguinte Você tem princípios Você tem doutrinas Que dão uma orientação geral para a sua ação Tal como uma bússola Ela aponta a direção Sem detalhar O endereço que você vai E a forma como vai chegar Então os princípios são os mesmos As circunstâncias mudaram É o que eu havia colocado Então há novas circunstâncias Os princípios Eles vão orientando Então, por exemplo Essa questão aí da Venezuela A questão da Ucrânia É a mesma que o Lula colocou Lá na época Outra coisa é o seguinte Às vezes o passado É muito interessante Olhar para o passado é bem É bem condescendente Dizendo que era mais simples Eu nunca vi um passado que é complexo Todo mundo quando fala O que vem é Mas o Lula Veja, a gente esquece É bom lembrar Quando ele é eleito Antes dele tomar posse Ele foi A primeira viagem internacional dele Foi para os Estados Unidos Contra a Kubus Estava ocorrendo a guerra do Afeganistão E estava já o anúncio Da guerra do Iraque Ele ia declarar a guerra do Iraque Nem declarar Mito Ele invadiu o Iraque E ele inclusive pediu opinião Para o Lula E o Lula criticou Isso está documentado Na reunião Estava o Amorim O Marco Aurélio E eu acho que estava O Colin Powell O Lula falou que Não queria afrontar nada Os Estados Unidos Mas ele não ia apoiar De forma nenhuma Uma invasão no Iraque Não apoiava a ocupação No Afeganistão Depois teve o caso famoso do Irã Mesma coisa Não é que o Lula apoiou o Irã Não é que o Lula apoiava o regime do Irã O Lula construiu Um cenário para ele Ter o seu O seu status de mediador E foi isso que aconteceu O Brasil e a Turquia Fizeram um acordo Que depois foi copiado Pelos americanos E pelo Ocidente Então, ou seja O princípio é o mesmo O que ele está fazendo na Venezuela E o que ele está fazendo Na questão da Ucrânia Que também Não é novidade no mundo No mundo das relações internacionais Você estava falando aí Do Kissinger Essa Nesse ponto Tem outros que são diferentes Mas esse ponto Que o Lula Está abordando É um ponto Vamos dizer Clássico no realismo Você não vai Você tem que admitir Para o pressuposto Para ser o seu mediador Que as duas partes Estão equivocadas Ou estão certas Você não pode Você não pode Então o Lula fez crítica A Rússia E fez crítica Aos aliados da Ucrânia É o que ele está fazendo E isso O credencia Como Como mediador Mas é interessante Que essas circunstâncias Nação-Liviana também E o Brasil em particular Transformou todas as questões De ideologia Não é verdade Desde o início Da guerra da Ucrânia E eu me lembro Aqui no Brasil Os jornais Muitos analistas Querendo ver Quem que é direita E quem que é esquerda No apoio Na crítica ao Putin Não tem variável ideológica nisso É uma questão de geopolítica Não tem variável ideológica nenhum Na cabeça do Lula Nem na cabeça do Putin Dos Estados Unidos tem Mas do Lula não Nunca teve E não vai ter Não é Não é o feitio do Lula Não é Não é o princípio Que ele adota Está ali Para ser o mediador Então daí Ele Como foi dito aqui Ele Foi uma das lideranças Que segurou Qualquer menção Crítica Que viesse a ter Na Rússia Como queria O presidente do Chile Que o Lula Diz com razão Que falta Falta Experiência A grande maioria Tinha quase 60 países A grande maioria Estava com o Lula Como Essa posição Qual A posição de Criticar a invasão Da Ucrânia E Criticar a forma Pela qual A OTAN Está conduzindo a guerra Essa posição É majoritária No mundo Não é na Globo News Mas no mundo Ela é Globo News É majoritária Outra Não existe Então parece Que é o mundo A Globo News Do Estado Não parece Que é o mundo Deles Aí é só Parcialmente Eu vou discordar Do Clayson Porque a imprensa Americana Mais Mainstream Que ela seja Ela tem Freças Ela tem Algumas tensões Então Você chega a ver Ali dentro Do Washington Post Do New York Times De vez em quando Um ou outro artigo Você pode até discordar Mas é inteligente Que aborda Essas questões Então O mainstream Dos Estados Unidos Mainstream É mainstream Ok Mas o mainstream Dos Estados Unidos É muito mais inteligente Que o nosso Eu vou citar aqui Farid Zakaria O Thomas Friedman Todos esses Têm feito crítica Aos Estados Unidos Todos Dizendo Que os Estados Unidos São mais flexíveis Os Estados Unidos Não podem agir assim Que tem que Buscar O apoio Do sul global Que os Estados Unidos Não tem Então Pelo menos Eles sabem Olhar Para os fatos Isso já é uma vantagem Aqui não sabem Olhar para fato Nenhum Eles não tem ideia Do que eles estão falando O Otávio Guedes Faz uns comentários Interessantes De vez em quando Ele explicou Olha a diferença Que ele explicou Do Boric E do Lula Falou que o Lula Está com a cabeça Na garra fria Que o Lula Pensa Que a Rússia É a União Soviética É brilhante Essa coisa O Lula Quer dizer O Lula Não entende nada De política Não entende nada De política internacional Então É Lamentável Essa posição Da nossa política Repito aqui Não é só ideológica De inteligência Eu Meu Meu pai Meus tios Eram do Partido Comunista Eu Eu não tinha opção A gente lia Estadão e Folha Década de 70 80 E era muito bom Não era de concordar Era muito bom Tinha reflexão O Kissinger Vinha escrevendo lá Raimundo Arron Kissinger Não sei o que Você tinha coisas Para você pensar Não tem mais Não tem Não é pensamento Então O Lula está cavando Esse espaço Que ele também tinha Que ele já tinha lá Que é o espaço Negociador Que é o Lula Sindicalista Ele tem esses insights Isso é muito importante Ele percebe Né Quer dizer Não posso fazer crítica A tomar partido Ou Aí descaracteriza O O O mediador Então por isso Que ele é muito cuidadoso Crítica aos dois Né E agora na Venezuela A mesma coisa Está ouvindo a oposição Está ouvindo o Maduro Para Preparar Então Eu Eu entendo assim Que não Os princípios Eles se adaptam Né As circunstâncias Eles Claro Eles Atualizam os princípios Né É uma outra questão Que acontece Mas As dificuldades lá Tinha também E como eu disse Para finalizar Hoje A tendência Que o Lula Postou Lá em 2004 2005 Ela se revelou Né Correta Veja só Projeção Do FMI Para o ano Que vem PIB Primeiro lugar China Projeção Do FMI Que a China Vai passar Os Estados Unidos Entre os 10 Eu não vou lembrar Aqui de cabeça A ordem Mas estão lá China Brasil Vai estar Indonésia Índia Isso que é importante É um outro mundo Mas não é apenas Um outro mundo Como dizem aí O neutralismo Da década de 50 Porque década de 50 Quem quer o Egito Não tinha nada Indonésia Não era nada Onde esse outro mundo Tem muita coisa Muita coisa Na economia Militarmente Diplomaticamente E esses caras Continuam olhando Como se existisse Só a Europa E os Estados Unidos O mundo Japão Austrália Ali essa Não é Veja a Índia Veja Poder nuclear Poder econômico Paquistão E só para Terminar com esse Exemplo Esse outro mundo Que eu estou dizendo Os países Não se dobram Mais A qualquer tipo De poder De grande potência Essa é uma outra Realidade Às vezes a gente Pensa Que a grande potência Impõe Tem O caso Que eu chamo a atenção Arábia Saudita Emirados Árabes E os países Do Golf Em geral Mas lá Tem Base militar Americana Veja Ao lado de Israel Até então Os maiores Aliados Estados Unidos Quando houve O 11 de setembro A delegação Da Arábia Saudita Foi a única No mundo Que pôde sair Sem passar Por revista Então eles Têm Uma articulação Fenomenal Ok Já há alguns anos 4, 5 anos Eles têm Se aproximado Muito da Rússia E da China Petróleo Comércio Em geral E tal Bem a guerra Da Ucrânia Os Estados Unidos Pressionou os dois O que aconteceu? Nada Os dois Aumentaram As suas relações Com a Rússia E a China Chegaram a fazer Estão fazendo Veja Estão jogando Estacar Os Estados Unidos Eles compram O petróleo Da Rússia E vendem No mercado Internacional Para que a Rússia Não pode vender E aí o Lula Dá uma pequena Declaração É que é uma afronta Olha o que Eles estão fazendo E os Estados Unidos Não conseguem mandar Mas veja Eles não estão Afrontando Eles não querem Ficar contra os Estados Unidos Não vão ficar Contra os Estados Unidos Por outro lado Não vão abaixar a cabeça Porque os Estados Unidos Querem Então esse mundo Aí sim Eu ia dizer Nesse sentido Ele é mais complexo Porque essas Médias potências Essas pequenas potências Elas têm Hoje um grau De autonomia Dos dez maiores fundos De investimento Do mundo Cinco Estão no Golfo Golfo Pesco Golfo Arábio Se quiser Cinco Então não é só Petróleo Eles têm uma importância Crescente Veja A China Você estava citando Olha o caso E o Kissing Que começou tudo isso Olha a China É o O que você estava dizendo É o opositor É a tensão Aspas É a nova guerra fria Porque não tem nada a ver Com a guerra fria Mas estão dizendo isso Mas veja que situação O inimigo Você depende do inimigo Os Estados Unidos Depende da China Itália França Alemanha A Europa inteira Depende da China Então Vai fazer o que? Isso não existia na guerra fria Economia da União Soviética Não tinha nada a ver Era uma economia apática Pouco a ver O Ocidente A Ucrânia Era o maior parceiro Da China Antes da guerra O México Quer dizer Dois séculos Um século e meio De intervenção no México O México entra no NAFTA O maior parceiro da China Em 2019 Eu estive no México Você desce no aeroporto Só tem lá Uma coisa 5G Que é uma humilhação Que isso? Os dois maiores países Da América Latina Brasil E México Com a China Vai lá pro Golfo Pérsico A Arábia Saudita Então veja É esse mundo Só que O que que é acontecendo? O Estados Unidos Não tá Fechando o olho Pra isso É como É o avestruz Tá vendo Então O Trump Nós podemos dizer Tudo dele Fascista E tudo Mas burro ele não é Então a questão De dois meses Não sei se vocês chegaram a ver Eu chamo atenção Só pra isso É uma fala do Trump De 5 a 10 minutos Falando da política Serra do Biden E o que que ele tá falando? Em termos de fato Ele tá certo Tô falando de propósito Que Tão perdendo a liderança do mundo Já acabou Ele diz isso Nós não estamos conseguindo Citou o Brasil Citou o México Citou o Arábia Todos esses que eu falei Ó Tão todos com a China A China foi lá Fez uma coisa Do Irã-Arábia Saudita Agora quer entrar Na questão Palestina Então Os Estados Unidos Tá perdido Simplesmente isso Então Jogar arma Jogar arma Isso eles tem muito Isso aí China não chegou a esse ponto Produção de arma norte-americana É um negócio Assustador Então Isso eles sabem fazer Jogar arma Jogar arma Jogar arma Fomentar conflito E certo Mas não sabe Sair dessa enrascada Então os Estados Unidos Lá na Ucrânia Tá numa baita De uma enrascada Uma baita De uma enrascada Como é que vai sair disso E é isso Voltando ao Lula O Lula tá vendo isso Tá vendo isso Não vai confrontar Com os Estados Unidos Mas Não vai condenar a Rússia E vai ficar nessa Posição E não vai sair Dessa posição O Lula Vai manter isso Que é um princípio Que é um Que é um mote Né É uma Um jeito De se colocar E de ver E que não é só Pragmático Porque o pragmático Ele olha Pro curto prazo O Lula Não é o curto prazo É médio e longo prazo Como eu disse Isso aqui Política Eu diria Quando a gente fala Três Eu diria que é uma política Só É uma continuidade Começou em 2002 Se não tivesse o golpe Interregno do golpe Mas era uma política De 20 25 30 anos E vai adiante Essa Essa política Do Brasil Então é isso E finalizo aqui isso Esses comentários Esses jornalistas Do Brasil De internacional O Cleis Falou isso Eles ficam replicando O que há de pior Nos Estados Unidos E na Inglaterra Porque como eu disse De vez em quando Até o Financial Times Tem os editoriais E tudo reconhecendo A posição do Lula Eu tenho dito o seguinte Você pode discordar Mas respeita Aqui não Aqui parece a história Da carochinha Ah o Lula Falou do bote Porque ele pensa Que a Rússia É comunista Elas coisinhas assim Ah ele fala Da Venezuela Porque ele apoia O ditador Coisinhas assim Muito ruim Não é Não tem reflexão Então a oposição Aqui ao Brasil Vamos dizer O Bolsonaro Não tem nada Então isso aí Não dá pra falar O por política Então alguns jornalistas Aí Mas Até apoiam o Lula Estão querendo resgatar Uma visão tucana E aí depois eu volto Podemos comentar Que é o seguinte Não O Brasil tem que ficar Em meio ambiente Dando declaração De direitos humanos Mas não entra Em guerra da Ucrânia Não entra Em mediação Da Venezuela Ou seja É como se isso fosse Assunto para adultos E o Brasil é adolescente Eu tenho visto Aparecer isso Na Forma bem sutil Alguns comentários Por aí